E aí, Natália! E aí, tudo bem? E aí, de quem foi a ideia? Minha! E aí, tinha que ser! E aí, você trouxe ela? Você já tinha vontade? Já! Maravilha! Tá marradona, tá chique, Natália! Entendeu o treinamento? Vamos lá, então! Eu sou o Renato, vou levar a Natália. Bora voar! E aí, Natália! Bora voar? Bora! Aê! Tá tampa! Aê! Tá voando, Natália! Aê! Tá tampa! Caralho! E aí, Natália! Como é que tá o passeio? Tá bem! Tá chegando agora! E o coração? Tá, tá calmo! Tá calmo! Beleza! Chegamos na metade, tá bom? Então, vamos subir um pouquinho mais! Tá bom, tá! Tchau! Fátio! E aí, Natália! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL